Oi galera, hoje eu vim falar sobre o produto sem queda, eu quero te alertar sobre os golpes que tá tendo na internet com esse produto Vou te contar tudo que eu passei, que eu ainda estou passando com esse produto E quero evitar que você jogue o seu dinheiro no lixo, então fique comigo até o final do vídeo, tá bom? Galera, eu passei por uma situação bem complicada, né? Eu tive filho recentemente, também depois covid, eu fiquei com muita queda capilar Também vejo muitos relatos aí na internet de pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo, principalmente depois da covid Eu já tinha usado vários produtos, vários tônicos, nada estava resolvendo o meu problema Até que eu resolvi procurar especialistas, né? Porque eu já estava desesperada, não sabia mais o que fazer Eu fui na dermatologista e fui também no endocrinologista, porque eu cheguei a achar que era algum problema hormonal E o que eu achei incrível é que os dois me indicaram o mesmo produto, que é o sem queda A dermatologista me ressaltou que esse produto tá sendo um grande sucesso, né? Que ele é capaz de restaurar até 2 mil fios de cabelos por semana e que tá tendo muita procura E pelo fato dele tá sendo muito procurado no mercado, tá tendo muito golpe Ela me falou que ele não vende em farmácia, não vende no mercado livre, OLX, entre outras plataformas Que se eu achasse, não era pra me comprar Ela me passou o site oficial, o site que eu comprei o meu Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado nos primeiros comentários, tá? Enfim, ela indicou que eu tomasse duas cápsulas ao dia, uma de manhã e uma noite Que eu fizesse o tratamento de 6 meses, sim, 6 meses Ela disse que tudo é uma persistência e uma consistência, não é o pote dos milagres Que a gente vai usar hoje e amanhã já vai ter resultado Eu resolvi gravar esse vídeo porque fazem exatamente 3 meses que eu tô tomando E eu posso dizer que assim, meu cabelo já melhorou 90% Gente, chegou uma fase que eu não podia mais nem andar de cabelo solto dentro de casa Porque o meu piso é claro, quando eu olhava tinha vários fios de cabelo Quando eu ia tomar banho ou independente de quantas vezes eu penteasse o cabelo no dia Eram vários bolos de cabelo que saiam na minha mão Inclusive eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem a situação que estava o meu cabelo Ele melhorou muito, faz 3 meses, como eu já falei, que eu tô usando o Sem Queda Eu tava com várias falhas, olha, tem vários cabelos novos já nascendo O crescimento dele melhorou muito e até as pontas que estavam super ralas, elas incorporaram O brilho do cabelo, enfim, é um tratamento bem completo que acabou interferindo em várias coisas boas no meu cabelo Quando eu entrei no site oficial, teve 3 coisas que me chamou muita atenção Que foram vários depoimentos, né? Super positivos do produto A garantia do produto, gente, é 90 dias Hoje em dia quase nenhum produto te dá uma garantia, na verdade é bem difícil você conseguir uma garantia sobre algum produto E também sobre o frete grátis Sim, frete grátis, porque eu tenho um grande problema Às vezes eu entro na internet pra comprar alguma coisa O frete acaba que não compensa Eu sou uma pessoa que moro longe de cidade grande Moro longe de Correio E aqui, às vezes, o frete acaba saindo muito caro Eu entro no site pra comprar alguma coisa e acabo largando no carrinho Enfim, saio do site sem comprar Enfim, galera, acho que é isso que eu tinha pra passar pra vocês O sem queda é, sim, confiável Tô tomando, tô gostando Tô vendo vários depoimentos positivos aí Mas cuidado com os golpes, como eu já falei no primeiro, no começo do vídeo, né? Enfim, acho que é isso que eu tinha pra passar pra vocês Quem tá tomando, tá gostando, deixa o feedback aqui no vídeo Se tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Então é isso, galera, até a próxima